Uma das armas mais amadas do COD Mobile voltou, a M13 mítica, mas será que tá valendo a pena pegar ela pro multiplayer? Ó, ranqueada tá parecendo o campeonato mundial e as gameplays de hoje são assim, pura vingança. Primeira play, morri de raiva. E a segunda play, me vinguei de quem me fez passar raiva. Trago pra vocês a melhor classe e a minha opinião sobre, vale ou não vale a pena? Bora que bora. Bora lá, uma arma muito, muito boa pra esse mapa aqui. É, a gente quer contra um pessoal aí, trair radizinho, o lendário do COD Mobile tá um negócio assim, absurdo, tá bom, absurdo. Mas a minha M3 tá mais, eita. Acho que ela vai inverter. Levamos um, o outro me levou ali. Tá usando que arma? A nossa consagrada Oden, muito forte. E aí, galera, o que vocês acham dessa arma aqui? Muitos consideram ela a mítica mais bonita do COD Mobile. Acho ela bem bonita realmente, tá? Hum, cara, assim, mano, o time, o lendário tá um negócio assim, absurdo, véi. Tá todo mundo muito bom no joguinho. E bom, né? O nível dos players aqui tá insano. Tô, tem que passar pra cá. Eita aí. Hum, vacilei, não devia ter avançado ali, tá? Nossa, onde tava esse aí, pô? Olha lá, é TH, tá me destruindo Nossa, cara, não deu tempo, mano Apertou os paus agora Mas a gente conseguiu fazer uma kill importante aqui Caraca, velho Olha esse TH, mano, só morri pra ele, pô Coisa chata E os importantes agora, tá? Ah, qual é, velho? Nossa, velho Mano, tá muito difícil, cara, tá muito difícil A gente vai ganhar isso aqui, tá? Vocês estão vendo que a M3 tá atancando Nossa, sai daí, velho Olha isso, TH, mano Tá sempre me pegando por trás É aqui por trás também, mano Se ele vai por trás, eu vou mais por trás ainda Olha aí, desgraça Ué, sumiu Desgraça, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá HM play tá como, selvagem? E sai daí, TH De novo, mano, é só esse moleque É muito chato só ficar Não dá pra chorar, não tem o que chorar É o que é É o que é, Charles Tem que chorar, não É o que é perigual a mim O que é bom, nada, né, Tim? Eita, 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 tá aí, pegando fogo Olha aí Vai pegar a pô Pelo amor de Deus Quero ganhar Não veio aqui pra pouca coisa, não Vai ganhar Ó, ó Jogada de mestre, né Não, minha Foi do cara aqui Soltei a pulinha no final ali, mano Salvou, tá Ó, ó a pulinha no final Eita, ó Bonito, mano Tô Tô E bom, pessoal Testei essa classe com ghost Agora bora testar ela com fervoroso Pra você deixar ela mais rápida ainda E aí talvez seja mais interessante pra mobilidade Vamos que vamos Ó a desgraça que já tá do outro lado lá O TH me assombrando Vamos lá Vamos lá aqui Vamos mostrar quem manda aqui agora, tá bom? Agora com fervoroso Bora M13 com fervoroso Combo de mobilidade Ó o alcance Ó, ó, ó o alcance dessa arma, tá? Caralho que eu vou sair pela porteira ali Meta Meta Pode meter a cara aí Parou com isso aí, pô Vocês são corruptos É isso que vocês são corruptos É isso que vocês são corruptos Franco corrupto O TH já enchei no saco ali do Brasil, mano MG40 Vai tacar a MG40 Olha isso aí Olha isso aí Desgraçado Maldito Ah, mano Por que a minha vida é assim, mano? Por que a minha vida é assim, mano? Olha isso aqui Ah lá, velho Olho do tigre Ah, mas vou ganhar Desgraça Melhor do tigre Filha do mal Desgraçado Arrebentado O Posto não especializar Pensa O Pensa 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 Vocês viram, agachei e coloquei o gelo, né? Vamos, vamos, vamos. Ó, a reviravolta chegou. A derrota dos putos da vida. Vem aí. Corruptos. Corruptos! Vamos lá, agora é a hora da virada, tá, galera? Tô ligado que vocês vão agir com a viradinha. Como o senhor de São Paulo é virada paulista. Ah, esse daí foi mentira, mano. Isso aí é desgraçado, maldito. Olha! Foi Deus, tá? Isso aí foi Deus me salvando. Foi Deus. Mano, a gente tem que ganhar essa aí. Isso daí foi Deus. Eu não tenho dúvidas. Meu Deus, eu ainda o quanto tô sofrendo aqui, passando raiva. Ai, por pouco, mano. Botou um pouquinho. Pô, pô. Pô. Eu, hein? Matou de onde, ô... Filho G? Filho G? Filho G? Filho G? Filho G? Filho G? Ele é que maldito, mano. Filho G? Vou finalizar. Filho G? Filho G? Filho G? Travou ali por que, meu filho? Empatamos o jogo, tá? O jogo é nosso É, meu, vem Não clica, né, meu Travou pro galinheiro por que? Habitatio natural do boi, vem Não Olha isso, mano Tudo bem aqui, vai tomar Filha do marra Nossa, o jogo é bom ganhar com raiva Bora, com ódio, time Com ódio, com ódio A gente merece essa play aí, tá? Olha isso, aí do nada Aparece um monte de cara dentro de mim, mano Eu vou ter que fazer a jogada da partida, pessoal Desculpa ainda Não, eu queria ter que fazer isso, tá bom? Peço perdão Tomar Preveja que sua unha vai cair em dois dias Úteis Entra, vai tomar Ae Pô, ó Time desgraça Isso, boa Boa, 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 boa É só não deixar entrar Ó Nojentinho mesmo, tá? Nojentinho mesmo, tá? Tem que jogar nojentinho feio mesmo, tá? Dá pra ganhar, time Pelo amor de Deus Beleza, beleza O pessoal viu, ó Time, não toma Não toma por trás, não Eu falei que eu ia fazer a jogada da partida Aquela jogada não foi à toa, não Parou O MVP era meu Do nada o cara Ah Esbagaçou Essa é a classe nojenta Safada Que eu tô usando Tá bom Ela é silenciada devido a essa munição aqui Que te dá muitos benefícios O único problema, assim Entre aspas É que ela só tem 40 munições Nossa Dá pra brincar bem com ela Coloquei o RM pra conseguir atravessar paredes com um tiro mais fácil Cando logo te dando mais velocidade dos projéteis ainda Ou seja, ela voa pra caramba E tem bastante alcance de dano Sem coronar pra mobilidade E fita granulada pra precisão Vale a pena? Até vale Mas é um off meta, cara Você vai conseguir brincar com ela Mas, cara Vai passar a raiva jogando contra a MG42 Contra a BP50 Mas dá pra usar, sim Mas...